E esse avião que a Suane falou, né, da Força Aérea Brasileira, trazendo passageiros resgatados de Israel, pousou nesta madrugada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Com a chegada desse novo grupo, o governo brasileiro superou a marca de mais de mil repatriados. Vanessa vence ao vivo, tem todos os detalhes, como é que está a movimentação por aí? Desembarque começou a ser feito, Vanessa? E aí eu me assustei e falei, não, acho que agora é roda de... Eles acabaram de desembarcar aqui no Salão Nobre, inclusive tem uma repatriada aqui, eu vou tentar conversar com ela agora. Qual é o seu nome? A gente vai voltar para casa. Seu nome? Karina. Karina, o que você foi fazer em Israel e como foi essa viagem no voo da FAB? Eu estou em Israel há oito anos já, eu não tenho nem palavras para agradecer todos os tripulantes, todo mundo que ajudou a gente, desde a hora que a gente chegou no aeroporto, até essa recepção, eu tenho só a agradecer. Eu estou mais... acho que a ficha ainda não caiu, após pouquinhos a ficha vai cair, mas agora é prioridade à segurança dos meus filhos, poder dar para eles uma liberdade de poder sair de casa. Karina, de experiência pessoal, o que você pode relatar para a gente? Além das sirenes serem ouvidas, você viu mísseis serem lançados, a questão do domo de ferro? A gente viu, praticamente todos os dias a gente viu os mísseis sendo estourados e tanto agora na volta, quando a gente embarcou no voo de Tel Aviv, meu filho viu da janela o mísseis sendo estourado. E eu já estava entrando em pânico, porque falei, a gente vai subir com o avião e quem vai proteger a gente lá em cima? Vocês chegaram a ficar em algum bunker? Sim, a gente, graças a Deus, tem um shelter dentro de casa e a sirene tocou duas vezes onde eu moro e a gente teve que ir para o shelter se proteger. Então agora você vai para onde daqui do Rio de Janeiro e realmente é repensar a vida, ver como é que vai ser daqui para frente? A minha ideia é voltar para Israel, eu pretendo voltar o quanto antes, quando as coisas se acalmarem com certeza, eu vou para São Paulo, ficar com a minha família e esperar, esperar ver o que vai acontecer. Como foi com as crianças lá? Faltou água, alimento? Como é que você fez para poder acalmar as crianças e também alimentar? Porque alimentos também estão faltando lá, né? Sim, algumas vezes eu fui no supermercado e não consegui fazer as compras que eu tinha que fazer, foi um pouco complicado, mas aos pouquinhos eles foram repondo e eu tive que algumas vezes para conseguir comprar um estoque de mantimentos para ter na minha casa. Qual o seu nome todo, por favor, e profissão? Karina Zeger. É com você, casa. A Vanessa trazendo então o depoimento, a declaração de mais uma repatriada, né? Trazendo inclusive um pouco da visão de quem estava lá nesse início de guerra em Israel, até porque ela trazendo essa informação, esse depoimento sobre a questão da alimentação, também é importante reforçar o seguinte, o governo de Israel orientou que os moradores ou cidadãos israelenses mantenham dentro de casa, principalmente no bunker ali, um estoque de alimento seco, alimento não perecível e também garrafas de água para, em casos de necessidade, as pessoas consigam se manter por alguns dias dentro do compartimento ali, antiaéreo, nesse período. Então, esse voo trazendo aqui, coloca essa marca de mais de mil pessoas repatriadas do Israel para o Brasil. A gente está observando o momento que o avião da Força Aérea Brasileira estava estacionando, estava taxiando pelo aeroporto. Então, mais um pouso com 219 brasileiros.